Vai dar pra destrocar ou eu vou ficar menstruando todo mundo. O que é isso? Vai daí! Vai daí! Ih, como é que faz pra desenferter isso? Desculpa! Foi a... Ação! Tá sentindo alguma coisa? Hã? Que coisa... Communication... 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 Ih, ih, hã, hã... Ih, ih, hã, hã... Essa pessoa não tá bem... Não rica o foco não é pra rir, pô. Você falou que é pra fazer a sério? Você falou que é pra fazer a sério, pô. Ele falou que é a sério. Brinca não, por favor, vamos lá, vamos tentar. Ah... Ele falou que é a sério. Vocês vão levar no fogo? Ih, ih, ih... Ah... Communication... Hã, hã... Communication... Escuta, Claudio, falando sério... O ridículo é seu, Claudio, você que disse isso. Ele mandou fazer isso. Você tá muito macho, Helena. Claudio, ele pediu pra fazer isso. E essa coisa também tá na boca. Você tá limpo? Cortou. Tira esse carro daí, ô pouca prática! Ai, meu Deus, eu odeio quando você faz isso. Pelo amor de Deus. Tá zibilando o meu ouvido. Que mania que você tem que fazer isso. Falei... Zibilando... Ai, por favor. Tira esse carro daí, ô pouca prática! Ai, meu Deus, eu odeio quando você faz isso. Pelo amor de Deus. Tá zibilando o meu ouvido. Helena, perder essa campanha está fora de questão. Ai, meu Deus do céu. Só se você for no ensaio do coral. Tá vendo o que você faz? Eu? Você que inventou isso? Meu Deus do céu! Você que inventou isso? O que que foi, porra? Não, porra, não faz isso. O que que foi? Eu tô lembrando vocês que vai te adiantar um mês, porra. Você não devia ter falado isso. Ele fica ansioso com a curva. Ele fica muito ansioso. Ela... Ela fica nervosa. Você fazendo o que vai bater o carro e ele fala... Ai, vai me adiantar um mês. Ai, pronto. Só isso. O que que eu vou falar? Ué, é uma coisa feminina, porra. Ai, meu Deus. Manda bala, manda bala, manda bala. Dá outra claquete aí e manda bala. Faz assim, ó. Quer ver? Acabou. Acabou? É. Pô, não acabou nada. Não acabou. Ai... Não acabou nada. Acabou lá. Não acabou nada. Não acabou nada. Obrigado.